Música Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai estar analisando aqui essa terça-feira trabalhando no mercado de mais de um goimei Tá galera? A rodada tá muito boa, né? Consegui separar bastante jogos Aí eu vou estar analisando junto aqui com vocês, né? Falando de cada liga, de cada time E no final eu vou estar deixando aí um modelo de bilhete pra vocês tirar como base Tá? Lembrando que você não precisa copiar exatamente o bilhete que eu vou estar deixando no final Você pode também estar criando o seu bilhete de forma aí pessoal, né? Você selecionar os jogos, fazer uma análise em cima também, tá? Eu faço uma análise aqui, mas é sempre bom você dar uma análise em cima disso que eu tô postando aqui Pra ver se realmente eu tenho razão ou não, né? Porque às vezes eu posso estar errado também Então sempre faz uma análise em cima dos jogos que eu tô postando aqui Pra você ter aí uma porcentagem maior ainda de acerto, tá show? Antes de mais nada aí, já deixa um like no vídeo, que é muito importante, tá? Pra gente continuar trabalhando aí nesse tipo de conteúdo, nesse mercado E quem puder também, compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, tá show? E vamos lá galera, os jogos que eu separei aqui pra essa rodada Pra gente trabalhar no mercado de mais de um goimei São esses jogos aqui, né? 5 horas da manhã, por exemplo, a gente tem um jogo aqui do Campeonato da Austrália, né? Vamos ter o Newcastle Jets jogando em casa contra o Bridge Bunny Hole Esse jogo aqui é excelente pra 2 gols, se bobear bate até mesmo no primeiro tempo, né? Campeonato da Austrália, costuma bater muitos gols Aí vamos ter aqui Copa Asiática, né? Por coincidência a gente vai ter Austrália, né? Seleção da Austrália jogando contra a seleção de Uzbekistão Acredito que também vai bater 2 gols ou mais e a odd tá muito boa Quando vocês pegarem odd acima de 1,30, 1,35 Eu recomendo fazer um bilhetezinho com 2 jogos aí, que já é o suficiente Agora quando a odd for abaixo de 1,20 Você pode estar colocando 3, 4 jogos por bilhete, tá? Aí vamos ter aqui Campeonato da Azebajão também O Gabala contra o Sun Khait A gente vai ter esse jogo aqui, 9 e meia da manhã Que também tá muito bom pra gols Aí vamos ter Campeonato da Turquia Que também é muito interessante pra gols, né? Se a gente selecionar algumas equipes ali certinho É um mercado interessante Especialmente pra mais de um gol e meio, né? E a gente vai ter aqui o Hatay Spoh jogando em casa Contra o Alan Yaspoh, né? Jogo muito bom aí pra 2 gols ou a mais Vamos ter mais um jogo aqui da Copa Asiática Irã contra Emirados Árabes, né? Essas duas seleções aí Onde Irã é muito favorito pra vencer E acredito que tem chance aí de marcar 2 ou 3 gols E com isso mais de um gol e meio aqui deve bater tranquilo Aí vamos ter mais um jogo aqui do Azebajão Vamos ter uma equipa aqui de tradição, né? Desse campeonato que é o Karabag Contra o Arais Aí vamos ter aqui Campeonato da Croácia também Dinamo Zagreb contra o Locomotive Zagreb Jogo também excelente aí pra bater 2 gols E a odd tá bem interessante, né? Tava pagando 1,25, 1,30 É uma odd muito boa pra fazer um bilhetezinho com 3 jogos mais ou menos Aí vamos ter Copa das Nações Africana, né? Vamos ter Guiné contra Senegal Outro jogo também que tá interessante, o Magi Goimei Porque a odd tá muito boa Tá batendo ali 1,30, 1,40 Deixa eu só ver se não derreteu, né? É, tá batendo até mais, ó Subiu, como vocês podem ver, subiu Tá batendo aqui 1,57, 1,60 Então quando pegar jogos assim Com essa odd dá pra fazer entrada simples ou dupla no máximo, tá? Aí vamos ter aqui mais o jogo da Superliga da Turquia, né? Vamos ter o Besiktas contra o Adana Demispol Vamos ter terceira divisão da Alemanha, né? Vamos ter o Mannheim contra o Dresden Aí vamos ter aqui Campeonato da Suíça Também é a primeira divisão, né? Superliga Vamos ter o Intertour contra o Cervete Aí vamos ter aqui o troféu da EFL A gente vai ter o Peterborough contra o Crowley, né? Jogo também muito bom pra 2 gols ou mais Outro jogo também interessante pra gols É Campeonato da Escócia, né? É um campeonato que vale a pena a gente pegar 3, 4 equipes ali Que tem a média boa de gols, né? E é o caso desse jogo aqui, né? O Hertz joga nem em casa contra o Dundi Dundi é uma equipe muito forte E acredito que vai bater 2 gols nesse jogo ou mais Aí vamos ter dois jogos aqui da Liga 2, né? Da França, que é a segunda divisão Vamos ter o Bordeaux contra o Valenciennes E o Gwingamp contra o Rhodes Esses dois jogos aqui tá muito bom pra gols E a odd é interessante, né? Por exemplo, aqui o Bordeaux Mais de um Goimei, por exemplo Tá pagando 1,29 1,32 Então é joguinho bom pra fazer dupla Ou no máximo 3 jogos A mesma coisa aqui o Gigant, né? Tá com a odd também mais ou menos 1,25 1,30 Aí vamos ter terceira divisão da Inglaterra O Wigan contra o Incombe Aí vamos ter quarta divisão da Inglaterra Mansfield contra o Sutton Vamos ter quinta divisão também da Inglaterra O Field contra o Halifax E o Oldham contra o Barnet Essas ligas, galera Quarta, quinta, sexta, até sétima divisão da Inglaterra É muito interessante você analisar algumas equipes Porque costuma bater mais o Goimei muito tranquilo Então tem certos jogos Certas equipes que vale a pena a gente tá analisando esse mercado Aí vamos ter Copa da Liga de Portugal, né? Playoffs Vamos ter aqui, se eu não me engano, a semifinal Vamos ter aqui o Braga contra o Sporting Também jogo muito bom pra gols Aí vamos ter mais um jogo da Copa das Nações Africana Angola contra Burkina Faso Aí terceira divisão da Inglaterra O Reading contra o Derby Cout Aí vamos ter Copa da Liga Inglesa também O Chelsea contra o Middlesbrough Vamos ter Copa do Rei da Espanha Celta de Vigo contra a Real Sociedad Aí à noite aqui a gente vai ter dois jogos, né? Vamos ter Campeonato Paulista Mirasol contra São Paulo E finalizando nossa lista aqui Oito e meia da manhã Oito e meia da manhã Oito e meia da noite, né? A gente tem aqui o Austin contra o Philadelphia Unión Duas equipes da MLS, né? Esse, se eu não me engano, é uma amistosinha ali Que vale título, né? Aquelas copinhas que eles costumam fazer, né? Inclusive eu acho que o Flamengo tá participando Então esse joguinho aqui tá muito bom pra gols, né? Então galera, esses aqui são os jogos Que eu separei pra essa rodada Pra gente trabalhar aí o mercado de mais do GoiMei Qualquer coisa você vai pausando o vídeo Vai tirando o print Vai anotando no caderno Vai salvando aqui no Flash Core Ou no SofaScore Não sei qual aplicativo, site que vocês utilizam, né? Mas vai salvando pra depois você pegar E criar seus bilhetes aí pra essa rodada, né? Eu sempre recomendo fazer aí Dois, três bilhetes Tentando pegar um A de acima de 1,70 1,80, tá galera? Porque se você bater dois e errar um Você já tá no lucro, tá? Então espero que vocês tenham gostado aí Desses palpites de mais do GoiMei Pra essa rodada de terça-feira E agora eu vou deixar pra vocês aí Dois bilhetes em pronto aí Como modelo pra gente trabalhar nesse mercado Tá show? Um forte abraço a todos vocês E um ótimo lucro E até o próximo vídeo Tamo junto, galera! Tchau, tchau!